O Super Minascap agora também está na tela do seu smartphone. Basta você baixar o aplicativo do Super Minascap no seu Android, fazer o cadastro e pronto. Agora você pode adquirir direto no aplicativo no cartão de crédito. É muito fácil, rápido e prático. E ainda tem mais! Você pode comprar pelo site do Super Minascap direto no seu computador. Baixe agora o aplicativo do Super Minascap. Disponível apenas para smartphones Android e também no superminascap.com. Super Minascap, agora na tela do seu smartphone. Realizando sonhos! Super Minascap, agora na tela do seu smartphone.